Eu vou de... Tem algum moleque com arma longa? O Sledge tá morto. Tá morto, não. Tá dormindo. Ué, ela tá estilosíssima, hein, velho. Eu vou de Banna. Banna tá mais da hora que a Ganna tá de gorro, velho. E eu acho que num apocalipse alienígena você tem que tá de gorro, mano. Nossa, eu vou de álibi. É isso. É isso. Eu vou de... Nossa, nossa. Nossa, olha esse squad, velho. Isso é louco. Tem que fazer alguma coisa pra gente ver? Não, tô pronto. Tô vendo só os meus lodatos aqui. Mano, eu vou te falar. O drone, eu não sei se o drone é o... O drone será que é uma boa? Eu tô indo de drone e de... Ah, é body armor? Eu li aqui que parece ser uma boa. É, body armor é uma boa. Eu tô indo com mais munição, porque eu não sei se tem munição no jogo ou se acaba rápido aí eu botei mais munição no jogo. É, eu também... É verdade. A gente não sabe de nada, né? É verdade. Eu vou de drone. Eu vou de drone porque eu quero testar o drone. Drone e impacta de granada. Granada de impacto. Eu vou... Ó, esse body armor, pelo que eu tava vendo aqui, ó, sempre cai no estado incapacitado. Ah, tá. E eu vou do explosivo porque, né, combina muito com a minha light machine gun de silenciador. Então, olha esse time, velho. Respeita. Nossa senhora, vai ser fácil, hein? A gente vai sair correndo, sair atirando pra cima? É lógico. É lógico. É assim que se joga Rainbow Six Siege. Ô, a tela de loading pra vocês tá com a... Tá com a Ash? A minha tá com a... Mira. A minha tá com o Termite. Gente, bonito, né? Tá bonito, né? É, né, mano? O pessoal bonito, o pessoal tá formoso no jogo. Nossa, gente, bonito, passando as maquiagens e ficou, ó, maravilhoso. Ia ser eu, metade bonito que esses caras são. É, mano. Todo mundo, né, no Rainbow Six é bonito. Nossa. Os jogadores não, mas os personagens. Falar que, meu amigo, eu nunca joguei Rainbow Six com uma pessoa bonita, mano. Só a gente feia nessa forma. Ah, eu já joguei com o Alemão, cara. O Alemão é bonito. O Alemão é bonito, você jogou com o Alemão. Ah, eu joguei com o Alemão também, verdade. Olha aí. Ele é bonito, ele é bonito. Eu joguei com você também, né, Pati? Ah, não fala assim. É maravilhoso. Beleza, Fonta, beleza, cara. Tá tudo bem, viu? Tá tudo bem. Tchau pra vocês, eu vou embora. Vou sair atirando pra cima, chamando todos os bichos. O que a gente tem que fazer? A gente, a princípio, tem que recuperar o A7. O A7 tá lá embaixo. O que é um A7? É um tipo de pasta de dente? São os arquivos que a Ubisoft manda pra nós pra gente fazer as thumbnail dos vídeos. Ah, entendi. Então, na verdade, esse jogo é sobre as lives do Ubisoft. Esse espacinho aqui, os caras... Mas eles contam embaixo também? Matai no tapa, matai no tapa. Ai, ele vai me ver. Ai, ele me viu, velho. Eu ferrei tudo já, time. Atira, atira, atira. Matei, matei. Ó, tem os grandes ali. Tem mais uns outros ali. Ai! Tá, ok, começou. Tem outro ali ali, ó. Tá, o bichão tá aqui. O Coisa tá aqui. O A7. Ih, cara, é uma pessoa. Ai, pera. Gente, ó. Ele tava sentado nesse negócio aqui. Eu acho que eu não quero pegar ele não, velho. Ele tava comendo Cheetos. Ele tava com Cheetos bola. Ó, tem mansão aqui, hein. E agora ele tá tossindo porque não tinha Coca-Cola. Ai, caraca. Tomou a explosão. Ih, vamos lá. O Fundo tá sozinho ali, apanhando de todos os bichos do jogo. Relaxa. Ah, deixa ele, deixa ele. É bait, é bait? É bait? Tá vambora. Tem um por baixo, vamos por baixo. Vem, Nick. Vem, 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 vem. Corre, 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 corre. Aonde? Eu não posso correr, Pia. Eu tô segurando o menino Cheetos aqui. Eu tô indo devagarzinho porque eu tô com medo também de tomar tiro. A gente tem que... Pera aí. Escort. Ah, tá. A gente tem que levar o bicho de volta pro... Não, não, não. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá? Aí a gente vai pro... Ah, é. Tô vendo ali, ó. O Elie Shopper. Ai, meu Deus. Tem um bicho correndo aqui. Meu amigo. Ai, ai. Cuidado, cuidado com as gotas. Ih, um deles fugiu, um deles fugiu. Bate nele, bate nele. Bateu, ele explodiu. Boa. Vamos, no ritmo. Habilidade? Ah, eu já tenho todas as habilidades. Que isso? Tá, pera. Soca, soca ele. Eu tenho que rescoar. Soca ele no buraco. Rescoar. Vai, menino. Vai jogar seu WoW. Ai, que bonitinho, gente. Ô, eu queria uma cama dessa, velho. Imagina. Olha, tá marcado pra direita o nosso próximo objetivo. Oh, nossa. Obrigado. Quem que foi? Quem que foi que tirou foto? Foi o bicho, foi o bicho. Foi o bicho. Ah, entendi. Tá bom. Por que eu vou usar a Skyrim, será? Deixa eu usar. Ué, tenta usar. Tenta usar aqui, usa aqui, usa aqui, usa aqui. Ah, nessa aqui acho que não vai, mas nessa aqui deve ir, né? Deixa eu ver, ó. Tenta, é? Tenta ver. Essa foi. Deixa eu ver essa aqui. Ó, as duas foi, mentira. Vai. Uia! Eita, é bem mais rápido. Tá lá, beleza. Tá, tá vendo. Calma, a gente vai descer aqui. Vai ajudar, vocês já mataram o carinha. Agora a gente tem que ir pro bagulho lá, né? Essa direitinha aqui eu acho que tem caminho, hein? Só caminho? Caminho. Entendi. Olha aquelas áreas, essas áreas todas infectadas aqui. Qual é que é essa área, será, mano? Essa aqui tá toda podre. Mano, não sei, mas é uma gele... Isso aqui, ó. Quem limpa isso aqui faz o quê? Uns dois anos. Tá podre. Tem que chamar de arista aqui, mano. É, mano, pelo amor de Deus. O Zóia, dá licença. O tiro desativa esse treco aí, ó. A gosmona, a gosmona. É, ele dá slow. Ele dá slow também. Esse rolê dá slow, mas eu não sei se, tipo... Porque tem umas horas que eu atiro que ele dá um pontinho menor. As bolinhas menores. É, ele dá slow e ele deixa os bichos turnados. Ah, vou fechar, vou fechar. Você é louco, gostinha, né, pai? Esse lugar tá muito limpo. Meu Deus. A tia vai vir limpar, né, já? É, vai vir. Ué, o que tem que fazer? Acho que tem que apertar aí, todo mundo. Ah, todo mundo tem que apertar? Ah, olha que da hora, velho. É. E aí não pode ficar aqui, né? Que o bagulho aqui, agora quem fica aqui, se morre. Abre a porta aí, tio. Alô. Bora. Partiu. Ih, o sledão. Agora a gente tem que pegar o sledão, tá? A gente vai salvar o sled, agora o sled tá... Como é que fala? Jogando jogos eletrônicos. Isso. Onde que a gente tem que ir? Ih, tem que passar aqui pra direita, hein? Nossa, você tem um negócio que eu tenho é granada agora, hein, rapaziada. Nossa, bora granadar, então bora granadar. Então dá licença. Vai explodir, vai explodir. Ah! Eita, cuidado. Tem umas jaca, tem umas jaca aí, tem umas jaca. Que isso, que isso? Eu não sei, eu tô envenenadinho. Pera, pera, pera. Atira na jaca, atira na jaca. Eu tô gorfado, eu tô gorfado. Tô tentando, tô tentando, não chega perto não. Onde que ela tá? Para, 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 para de lindar. Tô parado. Falta uma jaca aqui, ó. Aqui, ó. Ela tava em mim, esse negócio? Ela tava. Ai, que nojo, velho. Eu não tinha entendido. Ai, 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 que gente. Ó aí, achamos, achamos, achamos. Achamos, boa. Vamos abrir o caminho pra ele. Uma coisa ali. Ai, 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 atira, 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 atira. Ah, que boi. Ai, que boi. Eu passei, não atira. Pera aí, vou jogar granada. Ai, caralho, não, 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 sai, 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 sai. Caramba, velho. Tá limpo, tá limpo. Foi prático, foi prático. Tá limpo, beleza. Desolveu o problema, né? Nossa, velho, o Slash tá todo presinho, que dó, mano. Tem um brincho comigo, tem um brincho comigo. Boa, muito bom. Ai, meu papai. Segura, segura. Valeu, valeu, valeu. Let's go, let's go. Conseguimos, conseguimos. Precisamos achar a curinha pro Fon. Bora, vamos começar o resgate dele? Vai, quem que faz o bagulho? Deixa eu puxar que eu tô zoado de perda. Vai lá, puxa aí, puxa aí. Tá. Tá, tá piscando o rolê. Tira os bagulho, tira os bagulho. Ai, ai, ai. Cadê? Não vejo mais, não vejo mais. Boa. Puxa, Fontha. Tá puxando, tá puxando. Puxa! Ai, ai, mata, mata. Cadê as bolinhas? Tô tomando porrada. Ai, Jesus. Ai, ai. Aonde, Pia? Ai, ai. Não, calma. Tinha um colado em nós aqui. Cadê esse? Aqui, ó. Achei, achei, achei. Foi mais um bagulhão, só puxar. Ai, não quer deixar, não quer deixar vir, não. Vai, vai. Ai. Vai, Fontha. Vai, Fontha. Vai, Fontha. Tô quase morrendo. Puxa! Meu Deus, é um belo cheetos. Ai, corre, corre, Fontha. Meu Deus! Ai! Eles tão vindo puto, eles tão puto, eles tão puto. Vambora. Ai, 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 a gente roubou os cheetos deles. Ai, corre. Tô correndo, o máximo que dá. Você ficaria muito bravo se alguém roubasse os seus cheetos assim? Nossa, demais, cê é louco. Meu cheeto bola em formato de sledge ainda. Quatro na caminha. Ah, recuperamos o amigo. Boa, boa. Sledge recuperado. Ok, ok, ok. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas tá cheio de pitman. Ó o negócio no chão aqui, o negócio no chão. Ai, o que que é esse aqui? Ai! Tem vomitinho, tem vomitinho. Agora tem que ir pra onde? É lá pro bagulho, né? Próxima etapa, próxima etapa. É nível 3 agora. Esse aqui foi nível 2. Meu Deus. Ah, é atrás. Atrás, é. Explodiu. Nossa senhora, esse barulho assusta, mano. Ó, tem um caminho por aqui. Eu não sei se essa janela abre. Será que essa janela abre? Acho que abre. Mano, muitos nojinhos, muitos nojinhos. Ai, tem um bagulho. Ai, tem mais geleca aqui, velho. Meu Deus, mano. Tem muita geleca, muita, muita. Tem um monte de amoebinha aqui, velho. Só confirmando aí, pessoal. Essa janela não abre. Qual eu não abre? Qual? A janela daqui, ó. Essa aqui no ping. É, não. Essa aqui acho que é pra fora do mapa. É, pra fora do mapa. É só paisagem. Tamo indo, tamo indo. Realmente não abre. Tá tranquilo. Tem mais uns explosivinhos aqui em cima. Mas tem alguns segundos, eu ligo o Lion pra ver onde os pistões. Fechou. O teu Lion, ele tem número que você pode usar? Ai, meu Deus. Ah, ele recarrega. Ele vai... É ilimitado. Ele tem um cooldown e vai voltando. Chegamos, chegamos. É, vambora, vambora. Ah, o bicho veio no chão. E tem mais, ele... Ai, 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 meu Deus. Gente, fecha essas portas, porque você não sabe que pode vir gente entrar aqui. Nossa, Fanta, parece que você tá um pouco cansado, mano. Você tá bem? É, eu... Então, eu tô com um pouquinho de falta de água de subir essa escada aqui. Eu não tenho um cadarro demais. O sedentarismo, velho. É a doença do século, mano. Eu te entendo. Nossa, eu tô igualzinho. O que mais tem aqui? Ó, tem negócio de habilidade aqui. Fala aqui, ó. Tem negócio de habilidade? É, você pode recuperar a habilidade. Putz, eu preciso, hein, mano. Porque eu sou péssimo. Vai lá então, recupera a habilidade. Não precisa nem mirar direito. Tem recuperar a habilidade? Nossa, obrigado. Nossa, já me sinto bem melhor. Bem mais habilidoso de você. Nossa, eu não apertei aqui. Mas acho que foi, acho que ele foi. Depois que um foi, ele... Acho que esses dois apertaram e vai, né? É. A maioria, talvez. Não faço ideia. Nossa, nível 3 agora, velho. Nível 3, mano. O que a gente tem que fazer? Triangulacion. É... Tem que localizar a estação sísmica. Ponto A, partiu. Ok. Tem bicho aqui? Tem. Vamos usar a frentinha. O Lion pegou, hein. Dois na frente. Tem um ninho aqui. Eu vou destruir esse ninho na mão. Vou destruir o ninho na mão. Pra não chamar os bichos. Ok, aqui também foi. Tinha aí dentro, né? Aqui tem mais munição. Ah, achei o bagulho. Eu achei a C. Eles ouviram. Achou? Boa. Ué. Tem que ser na ordem certa. Mas tá certo? Peraí, você quer a C? A gente tá... Ela falou que tem que seguir a ordem correta. Ah, tem que localizar a estação A, guys. Tem que localizar A. Ah, tá, 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 tá. Ó, dá pra gente separar, hein. Dá pra ficar um na C, um na B, um na A. Não dá? Bom, eu tô... A gente faz isso aqui, ó. Olha só, eu vou aumentar o número da nossa squad em um aqui, ó. Pronto. Tem um aqui, ó. Ah, então agora foi. Ela ficou, né? Robô. GG aí, ó. Pronto. Robô, que é bom, então. Ah, eu tentei ir matando furtivo um pedaço aqui. Não, matei. Foi, 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 foi. Eu achei a saída. Eu vou limpar a saída aqui pra nós, então. Enquanto isso. Tem que achar as outras, né? Tem, tem que achar A, B, A, C. Mas a saída tá garantidinha aqui. A C tá aqui. Tá ticando num tiquezinho aqui que eu tô ficando doido. Tá. Ó, o Lion rodou, não identifiquei mais nada, hein. Ele tá limpo aí, tá? Parece que sim. Eu não sei se é por causa da distância, mas ó, acho que eu achei mais um. Deixa eu ver. Comendo de avançar muito sozinho aqui, morrendo. Eu acho que a gente é o cão. Ah, A tá aqui, ó. Ah, tá aqui. Eu tô na A aqui, ó. Tá, beleza. Quem tá na B e na C? Eu tô na C. Eu não achei a B ainda. Peraí, deixa eu ver se eu acho a B. Eu não sei se tá a B. Talvez seja pra cá. É um computadorzinho, né? Ah, uhum. Tem um bicho aqui, ó. Eu pinguei ele, mas eu não vou trocar, não quero chamar bem. O meu tá fazendo um barulhinho de relógio. Não sei se o teu vai fazer também. Ué. Deve tá aqui, né, nesse galpãozão, né? Não é possível. Será que é mais separado? Eu não faço ideia. Vou andar pelo outro lado. Tchiri, tchiri, tchiri. Opa, eu tô escutando um tchiqui-tchiqui aqui. Tô ouvindo um tchiqui-tchiqui aqui. Aqui, achei, achei, achei. Tô na B aqui. Achou? Tô na B, tô na B. Ah, tá. Agora eu preciso lembrar onde é que é essa. Calma, peraí. Vocês querem ir na ordem ou vai todo mundo? Acho que tem que ser lá primeiro, né? Acho que tem que ser na ordem, é. Tem que ser na ordem, manda a A aí. Ah, vou no A então, hein. Manda aí, manda aí. Então vai, vai. Eu fui na B. Olha, tem 30 segundos. Fiz a B, fiz a B. E agora vou eu. Ai, caralho. Foi. Nossa, ainda bem que a gente está cada um em um. Tem 30 segundos pra achar o próximo. Alright. Fomos gênios, fomos gênios. Gênios, que fácil. Vou colocar o Fonta aqui pra gente ir pra extração, então. É, bora, bora. Na nossa frente tem um lá na frente, ó. Mas acho que é só ele mesmo. Nossa, até pra correr eu tô cansado, meu Deus. O jogo é muito real, mano. Gostei. Beleza, solicitei extração, time. Boa, boa. Andando bem, fechou. Chupetezada! Oh, yeah. Que isso, hein, velho? Que isso? Nice. Foi heróico, foi heróico. Foi bonito, gostei. Foi. Essa brincadeira, bicho. Caralho. Resgatamos. Mano, levantamos o sled que não estava jogável. Agora ele está jogável pra nós. Eu fiquei farmando ponto, matando os ninhos. É bom, é bom. É um caminho bom. Olha aí, marca todas as estatísticas. Que legal, velho. Olha, mano, tem muita coisa. Ah, é mesmo? Quantos mataram? Ah, eu queria matar uns caras com explosivos. É verdade, eu testei pouco minhas bombas, na real. Eu usei uma vez, usei no negócio errado ainda.